Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo pelo canal Espaço Pesca. Bom, depois de muito tempo pedindo, pessoal pedindo, 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 chegaram as camisas do Espaço Pesca. Camisa de pesca. São três modelos. Eu vou mostrar os três modelos para você. Inclusive vou vestir o modelo que veio para mim, para poder usar, que eu achei que ficou fantástico. Um feminino e dois masculinos. Ficaram sensacionais. Demoramos porque realmente a gente fez uma varredura para poder montar três modelos que ficassem bonitos, funcionais, usuais e o material é muito, muito, muito top. Uma aqui embaixo eu vou mostrar para vocês. Vou pegar uma por uma, vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem muito, assim como eu, realmente gostei demais da conta. Vamos lá. Pessoal, vou mostrar para vocês primeiro o modelo feminino. Olha só. Dá uma olhada. Olha que fantástico que ficou, tá? Olha que fantástico. Ficou a frente, as costas. Eu queria que vocês dessem uma olhada bacana. Claro que você não vai conseguir sentir isso, mas o tecido, você vê que ele é todo escamado, né? Ele é todo escamado. O que significa isso aqui, pessoal? Molhou, seca muito rápido. No frio, aquece muito bem, tá? E no calor, refresca, tá? É importantíssimo. Todas as camisetas do Espaço Fresca têm proteção UVA, raio ultravioleta. Todas elas são com gola e, inclusive, aqui, ó, o zíper, tá bom? Olha aqui o que eu falei para vocês, tá vendo? O tecido é escamado, proposital, tá, pessoal? Tecido de altíssima qualidade, proteção UVA. Ó, a tecnologia da Full Grind, considera a trança microporosa de tecido que auxilia no transporte do suor, a transposição do suor para camadas mais externas, permitindo a água evaporação da umidade mais rápida. Protege também em relação aí a aquecimento, quando tá frio, aquece mais. E quando tá calor, ela evapora muito rápido, transpira rápido, ela dá oxigenação, é muito bacana. Proteção UV de 50, tá? É bem bacana. E ela é antibactericida, tá, pessoal? É um material feito para não morfar, tá? É bem bacana. Eu escolhi, realmente, para ficar top, 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 top. Esse é o modelo feminino. Esse aqui é o modelinho que a Ana vai usar. Daqui a pouco ela vai vestir, inclusive. Eu vou mostrar para vocês ela com a camisa, para vocês, para você ver no corpo como é que fica, tá? O modelo meu e da Ana tem os patrocinadores, tá? Os modelos que tá para vender na loja não tem os patrocinadores. Vai ter só o espaço pesca na frente e o espaço pesca atrás. Eu coloquei ele bem pequenininho para ficar delicadinho, para você não ficar achando que é um outdoor ambulante, tá? Modelo masculino. São dois, branca, preta com amarela, que ficou sensacional. Eu vou vestir elas para você, tá? Olha só. Modelo branco, preto e amarelo. A frente e costas. Muito top. E o outro modelo que é o preto com cinza e azul. Ficou também sensacional. Ficou lindíssima, 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 né? Olha só. É muito bacana, né? Agora eu vou mostrar vestido para vocês, para vocês verem como é que ficou. E aí, Aninha, o que você achou? Linda. Uma delícia. Cai bem. Ó, maravilhosa. Tecido delicioso. Mulher adora tecido gostoso. Fecha a golinha para a gente ver. Ficou top demais. O modelo da blusa ficou lindo. Costas. É, o modelo da linha ficou muito bonito. Muito bonito. Tá bom? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Frente, costas. Aí, ó. Top demais da conta. Pega, aproveita e abre uma que não tem os patrocinadores, para o pessoal já ver. Então, pessoal, para vocês verem a diferença, essa que está na mão da linha, é sem o patrocinador, é o que está disponível na loja. O material é o mesmo, é tudo extremamente igual, altíssima qualidade, como eu falei para vocês no começo do vídeo. A única diferença é que não tem os patrocinadores efetivamente, tá? Porque tem muita gente que não gosta, vai ter gente que gosta também, mas aí a gente preferiu fazer uma coisa uniforme aí, sem patrocinadores. Gente, perfeito. Essa camisa ficou muito, muito, muito bonita. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que é a branca e a amarela com patrocínio e sem patrocínio. Põe do lado, para o pessoal conseguir ver as duas. E você, de patrocinador e sem, tá? É a mesma coisa, tá, pessoal? A diferença é, efetivamente, no caso aí o tamanho, que a linha é pequenininha, a outra é maior. Tem todos os tamanhos, tá? Porque tem pessoas de todos os tamanhos, né? E essa aí é a com patrocinador, que é a que ela está usando, e a sem patrocinador, que é a que estará disponível na loja. É fantástica. Essa cor ficou muito delicada, ficou muitíssimo bacana. Agora eu vou mostrar para vocês a branca e a azul com preto. Com, eu vestindo com patrocínio e sem patrocínio para vocês. Então você gostou, Aninha? Aprovado. Aprovadíssimo. Foi linda. Vamos lá, vou mostrar para vocês agora. Olha só, pessoal. Essa é a branca com amarelo e preto. Olha que top que ficou. É o mesmo tecido, as três, né? É um tecido muito gostoso, muito confortável. Aqui as costas e aqui a frente da camiseta. Lembrando que a que eu estou disponível na loja para vocês adquirirem, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Ela só não tem os patrocinadores, tá? Ela tem tudo, mas não tem, no caso, os patrocinadores para você não virar um macacão de Fórmula 1, por exemplo. Olha só que legal. Agora eu vou comparar ela com a que está disponível e venda na loja. Como eu disse para vocês, é exatamente igual. É a mesma camiseta. Com toda a tecnologia, com tudo que eu já falei. A diferença efetiva é só a questão dos patrocínios mesmo, tá? Olha só. É a questão aí dos parceiros, tá? Muito bacana, né, pessoal? Essas camisetas ficaram muito, muito demais. Essas camisetas são feitas pela Captur Sport, que hoje, na minha opinião, é a melhor marca que tem hoje de camisetas. Sem dúvida nenhuma. Agora eu vou mostrar para vocês a azul. Então, pessoal, olha só. Modelo azul, cinza e preto. Olha aqui, o tecido é extremamente gostoso, viu, pessoal? Ficou muito bacana, tá? As costas e a frente, tá? As costas e a frente. Muito, muito bacana, super confortável. Você tem aqui o zíper que eu falei, ó. Você fecha. Fica super bacana, muito confortável, muito gostoso. É muito. O tecido é fantástico. Comparando, vou mostrar para vocês a comparativa, né? Porque fica interessante. Apesar que nos links que eu vou deixar aqui embaixo, tem todas elas, as fotos, tudo bonitinho, tá? Olha só. A diferença. É essa. Vou botar assim, ó. A camiseta é de abração. Certo? Basicamente, a diferença é essa. E a diferença, no caso, aí nas costas, é essa aí. Tá? Muito top. O tecido é maravilhoso. Então, são três modelos, a rosa, que eu mostrei para vocês no corpo da Aninha, feminina, que ele escolheu como se fosse um modelo feminino, e essas duas masculinas, preta, azul e cinza, e a branquinha. Certo? Essas duas masculinas, a preta, azul e cinza, e a branquinha. E essa aqui, a feminina. São três modelos escolhidos para você. Fica bacana para você escolher. Aproveita, pessoal, o preço está muito bom, pelo que ela oferece, é um custo-benefício sensacional. O tecido é maravilhoso. O link das camisetas está aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar também na seção de comentários. Vai estar fixado aí como o primeiro comentário deste próprio vídeo. Clica, vai lá na loja feita de pescador para pescador, Espaço Pesca, aproveita, vale muito a pena. Tem todas elas a pronta entrega aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like para a gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri